Bem-vindos a mais este apontamento, hoje em que falamos sobre o Knight das Espadas do Tarot e em que eu tenho comigo Constantino Riema, que é sempre um prazer falar com ele sobre estas questões, sobre simbologias, sobre o mundo, sobre a vida. E hoje vamos falar um bocadinho de um tema que interessa tanto aos librianos que nós somos, que é a questão do Knight das Espadas ligado ao elemento ar, o elemento mental, da comunicação, do pensamento e vamos falar sobre isso. Eu sou o João Caldeira, sou o fundador da Casa do Tarot, o Constantino criou o Clube Tarot, estamos aqui numa conversa entre Lisboa e São Paulo e é uma conversa sempre interessante, o que mostra também que este Knight das Espadas, que nos fala de comunicação, é importante porque senão não estaríamos aqui nesta conversa. Esta conversa não seria possível. Ela foi uma criação mental porque tiveram que ser criados estes computadores, estas máquinas, estas formas de comunicação a longa distância e sem o mental não seria possível. Portanto, o mental tem esse alto magnífico. Constantino, vou-lhe passar a palavra para falar um pouquinho sobre estas questões do elemento ar, do naipe de espadas, do mental. Então, o que considero importante quando a gente está apresentando nos naipes, a partir da nossa percepção dessas qualidades fundamentais. se a gente pega a quadruplicidade, ela está muito associada a toda a simbologia antiga como para retratar os quatro pilares de uma construção, tudo aquilo que tem uma estrutura e tem uma manifestação em quatro. Então, são quatro energias, quatro qualidades representativas do cósmico. E se tirar uma delas, não tem construção, não tem nada. Então, são qualidades diferentes, diferentes polaridades, mas que cumprem uma função cósmica. Se o tarot for mesmo simbólico, quando a gente olhar as cartas dos quatro naipes, a gente poderia nos perguntar, a gente poderia nos perguntar, qual é a função do naipe? Explica o quê? E como a gente buscaria significações para os quatro naipes? Eu sempre recomendo que esse fundamento pode ser visto em toda a literatura simbólica quando trata do quatro. E para a gente é muito mais fácil nos dias de hoje ir para o repertório astrológico dos quatro elementos e pode tudo o que se fala dos quatro elementos associar com clareza e limpidez à função dos quatro naipes. E aí, Caldeira? Pronto, eu acho que esses quatro naipes, exatamente no tarot, nos falam de um todo, não é? E, portanto, nesse todo, qualquer deles é importante. Quando hoje nós vamos aqui falar um bocadinho mais sobre o naipe do ar, que tem tanto a ver com os librianos, com os balanças, o elemento que caracteriza este signo, então, não nos vamos aqui dizer que é melhor que os outros e fazer aquilo que é muito comum vermos em conversas. Perdão? Perdão? Isso é melhor que os outros que eu não vou retomar. Pronto, claro. Isso é bom. Por acaso, faz-nos ter uma sensação de pertença. A pertença é uma coisa importante, não é? E nós vemos nas conversas de café, nas conversas de amigos, muitas pessoas dizerem, eu sou libriano, eu sou virginiano, porque dá uma certa sensação de eu pertenço a um grupo, eu pertenço a uma característica, eu pertenço a algo. E as pessoas gostam muito dessa pertença. E isso acontece em vários aspectos da nossa vida. clubes de futebol, partidos, tudo isso. A noção de pertença é muito importante no ser humano. E, de facto, quando falamos de um elemento, é uma pertença muito simpática. Ser ar, ser terra, ser fogo, é simpático, sem dúvida. O ar traz-nos muito de encantamento, muito do que é, no fundo, a poesia, do que é, no fundo, e quem diz a poesia diz, diz a escrita, diz a própria, toda a arte em que há uma intenção lógica de comunicação. Portanto, até os hieroglifos traziam algo do ar. Pronto, podemos dizer que uma pintura é mais água, é mais uma sensação. Apesar de estar num suporte que é físico e, portanto, é terra. E, apesar também de ter tido necessidade de uma certa energia, uma inspiração, que é o fogo que levou àquela criação. Então, o ar, o que é que traz? Traz muito de magia, a magia das palavras, são muito criativas. Ainda há pouco tempo, alguém, nas suas investigações, ligou as palavras ao ADN e disse que as palavras realmente alteram o próprio ADN. Estão ligadas ao ADN e podem alterá-lo. Pronto, é o começo, se vai lá, de uma outra noção sobre as ligações entre o mental e o físico, mas muito importante, sem dúvida. Então, o que é que se passa? Acontece que, nas questões do naipe das espadas, isto cá está, a comunicação tem estas coisas também das dificuldades pelo magia. A comunicação, como alguns dizem, é uma coisa muito difícil. Tem todas estas nuances dos sons, às vezes, que nos interrompem ou nos ajudam. Vamos aqui dar uma olhadela nestas imagens do naipe das espadas do Baralho Rider Waite e ver como, quando, de repente, temos imagem, e imagem agarra-nos muito, não é? Faz parte de qualquer coisa muito com impacto. Traz-nos imediatamente uma emoção. Algo que é água. E, quando olhamos para este naipe de espadas, quando vemos cartas difíceis, pessoas amarradas, a sensação de morte, algo que pode ter sido violento, como vemos no 10 de espadas do lado direito, ficamos logo com uma noção pesada, no fundo, do que é o mental ou do que é o naipe das espadas. E esquecemos que estas cartas são, realmente, simbólicas, não é? São apenas representações que não nos dizem que chegou ali com o naipe com o 10 de espadas que está ao lado direito da vossa imagem, não nos diz que chegou o momento da morte. Não é uma carta de morte. É uma carta de um fim de um tempo, de um fim de uma preocupação, de um fim de um conceito. E, portanto, a associação é um bocadinho, é uma associação que algumas pessoas chamam intuitiva. Olha-se para a carta e sentimos que é uma morte. Não. Essa intuição é uma partida, também, da mente, muitas vezes, que nos faz associar um símbolo a uma situação. Olhamos e vemos uma situação de morte e, claro, que identificamos. Não é tanto uma intuição, é uma associação. Constantino, o que é que gostaria de acrescentar sobre isto? Você havia mencionado dos quatro atributos. E concordo mesmo que se a gente fizesse um estudo sério dos quatro atributos, aí a gente poderia, muitas vezes, até usar o atributo de um, de outro signo, de um, de outro elemento, que é o caso dos naitos, ou um, outro naito, para dar, às vezes, perfil, além desse pertencer que você mencionou, isso é importante. Isso também, muitas vezes, pode nos indicar por que o meu perfil é o que é, não é por defeito de fabricação, ou se eu sou defeituoso porque não sou como você. Quer dizer, se uma pessoa nasce com forte ênfase em terra, se eu posso falar que ele é mais, não é tão hábil mentalmente como eu, eu tenho que olhar para a virtude de terra e ver o que ele traz de persistência, de continuidade, de sustentação. Quer dizer que se a gente conseguir estabelecer um repertório justo de significados para cada elemento, a gente trairia para o tarot um conjunto de referências estáveis e sustentáveis para cada naito. Por exemplo, estava mencionado o 10 de espadas no tarot do Aide. Ele pode ter considerado essa referência como um símbolo, mas digo o seguinte, quatro naitos, os quatro naitos têm o número 10, qual é o símbolo numérico do 10 e que colorido ele ganharia se fosse copas, água, se fosse ar, espadas, se fosse fogo, paus, e se fosse moedas ou ouros. É. Quando a gente coloca lado a lado essas coisas, a gente vê que essas figurações, essas representações podem se tornar arbitrárias. Quer dizer, porque os outros 10 têm uma cara, justo de espadas, um fulano assassinado com 10 espadas pelas costas, está representando o quê? Então isso me parece o grande desafio da representação segurativa das 40 cartas numeradas. Porque elas, as cartas antigas, os tarotos tradicionais, como são as cartas de jogar até hoje, eles guardam uma referência mais abstrata, menos formal, menos adjetivada, como fica nas representações. Então acho que esse fica um grande desafio para quem quer estudar seriamente o tarot, fazer face a essas adaptações, e a essas peculiaridades do naito e do naito. que cor ele toma em cada um dos naitos? Quer dizer, um é bom, outro é ruim? Não, seria uma coisa muito desastrosa pensar simbolicamente que um bom ou ruim. E isso me parece que acontece em parte com o que a gente vê representado no tarot do arte e como ele fica modelo atual para os tarots, quer dizer, todas as cópias e recriações de cartas que a gente vê hoje são inspiradas no tarot do arte. Portanto, é de a gente perguntar em que medida isso de fato está ajudando a interpretação, ou afunilando o nosso olhar de entendimento simbólico. E aí? Eu acho, eu penso que exatamente, que concordo consigo, naturalmente, e, portanto, aqui o que é que eu tenho a acrescentar? Apenas que, no fundo, vamos olhando as cartas, elas trazem-nos, de facto, um lado de tradição, por um lado, o que foi acontecendo ao longo dos tempos, foi-se criando uma tradição. Há um momento, de facto, em que o Sr. Arthur Waite e a Pamela Coleman-Smith dão-lhe uma imagem poderosa que as transforma. A transformação do tarot é uma inevitabilidade, como em tudo no mundo. Há pessoas que procuram esta questão de que tudo está fixo e que há uma palavra única que vai ser para a eternidade. De facto, eu acho que há essências nas coisas que vão permanecer ao longo dos tempos. Vão ser permanentes, de alguma forma, não é? Mas há outras que, à volta delas, que se vão transformando, como se fosse um universo em movimento. Então, o tarot vai-nos mexendo um bocadinho. vai, como na Astrologia, Astrologia ao longo do tempo, apesar dela ter uma verdade, uma essência, um lado de pesquisa e de profundidade de todas as pessoas que sobre esta arte-ciência se debruçaram. Então, à parte, essa profundidade, existem conceitos que são de época. No tarot, isso nota-se muito claramente. A época tem transformado as cartas. Houve cartas que, nos arcanos maiores, eram mais pesadas e tornaram-se mais leves, mais bonitas, mais expansivas. Outras que eram mais expansivas e tornaram-se mais pesadas. O caso da torre, e pronto, não temos aqui, de momento, imagens para mostrar, mas a torre no baralho de Marseilla era uma torre mais leve do que a torre do Raider, que é mais desgraça, que dá uma imagem imediata de desgraça. Então, nas cartas menores, o mesmo, ou mais nitidamente, isso aconteceu, não é? Porque, nas cartas menores, o que surgiu foi que elas tinham e têm apenas, nos baralhos mais antigos, simbologias de imagens, de padrões, no fundo. E isto foi alterado, porque depois, no baralho do Raider, elas assumem já imagens. Estamos aqui a ver as tais cartas difíceis. E estas cartas difíceis, no fundo, já estão, digamos, a assumir um determinado significado, uma determinada imagem, não é? Isto faz parte da mudança dos tempos, das culturas, e que tem atraído muita gente a falar sobre o tarot e a construir baralhos. Construir um baralho é também falar sobre o tarot, é também dar um contributo e um crescimento a todo este conhecimento, que é o conhecimento simbólico da vida, o conhecimento profundo. Então, no Raider, primeiro baralho inglês, as cartas tomam estes cartazes de um filme maior, de uma história maior, mas muitas vezes ficamos presas a elas. E às vezes até alteramos alguns significados que estavam antes na tradição, porque algumas das cartas passam a ter significados que não existiam antes. como, eventualmente, a associação da morte a este quatro de espadas, são coisas que talvez passassem pela mente de alguém, mas não existiam na tradição anteriormente. O Sr. Arthur Waite e a Pamela Coleman-Smith, a ilustradora, tiveram aqui uma importância muito grande. E isto pode tornar-se algo, quanto a mim, negativo. E negativo porque acaba por nos trazer esta noção, que se tornou muito comum, de que o naipo das espadas é um naipo mau. Quando aparecem espadas num lançamento de tarot, qualquer coisa mau está para acontecer, ou está lá, e pronto, há aqui algo de mau que acontece com as espadas. E não é verdade, quer dizer, como diz o poeta Gideão, realmente, e lembro aqui, o sonho comanda a vida e sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança. Isto é verdade, é verdade em toda a comunicação, em toda a imaginação, em toda a criação, em que há sempre uma pontinha, pelo menos, não muito uma pontinha, do pensamento, do mental, do naipo das espadas. Temos, por exemplo, a questão da música. Eu trouxe aqui uma imagenzinha para mostrar esta complementaridade que existe na música. A música existe em nós. Existe, é um bocadinho de água, emoção, sensação, e nós sentimos a música em nós, não é? Só que, essa música pode, em certos casos, tornar-se mais do que essa sensação. Ela pode tornar-se comunicação. Porque nós vivemos-la, mas para a transmitir, ela é transmitida gravada, obviamente, mas podemos transmiti-la por uma pauta. Outras pessoas vão poder reproduzir aquela música, aquela canção. E isto é extraordinariamente valioso, porque essa pauta vai acabar por ser a comunicação tão característica do naipo do ar, a comunicação que vai passar pela escrita, pela impressão, pelo objeto impresso. Vai passar de geração para geração, de cultura para cultura. Portanto, o ser humano, na sua plenitude humana, vai precisar de todos estes naipes para ser o ser humano que é. Com todo o magnífico que é a humanidade. Claro que os lados negativos podem surgir as questões que estas cartas nos mostram de dificuldades. Podem, e estão lá também. Não são, é tudo. Constantino, quer acrescentar? Sim. Você mencionava aí o papel fundamental dos quatro naipos, quatro pilares de construção do mundo. quer dizer que se tivesse um, fosse desqualificado um, a construção desabaria. São os quatro signos fixos, parecem, são os quatro evangelistas, são as quatro estações do ano, quer dizer que se a gente fosse falar, vamos tirar uma estação porque ela é ruim, não. Cada uma tem uma função no processo criativo. então se a gente pensar os naipos da mesma forma, talvez a gente ganhe um outro entendimento. Um ponto no que você mencionava e eu gostaria de frisar um pouquinho é o seguinte, quando a gente vê os tarôs antigos, e aí tem o tarô antigo, tem o baralho moderno e o próprio arte, se a gente ver as 40 cartas de cada um no conjunto, se você puder mostrar, talvez fosse interessante, mostrar o do Jean Noblé, depois o baralho comum e depois o... o... é que está... é que está... isso. Quer dizer, descendo um pouquinho, subindo a imagem, isso é do Jean Noblé, esse é o padrão tradicional. E essa... e essa... esse conjunto, desde que o tarô surgiu, valeu por 400 anos. eu estava mencionando para você um outro dia que quando, na minha infância, eu via as mulheres que jogavam cartas, elas jogavam as cartas comuns, essa das cartas do baralho comum, e não precisava fazer nada, algumas até escreviam o significado que davam. Mas, ou seja, na carta mantinha essa abstração e permitia que cada sensitivo, que cada pessoa, que cada benzedeiro, que cada parteira, quer dizer, as anciãs das comunidades usassem essas cartas dentro de um código pessoal. Isso é legítimo. A gente pode entender que isso, num contexto pessoal, num contexto comunitário, num certo estilo de trocas, ela vai ganhar uma qualidade e tudo bem. Faz parte. É como o som em cada instrumento é a mesma nota, mas soa diferente, são mesmas diferenças que podem ter de ressonância para uma mesma nota. Perfeito. Agora, quando a madame Lenormand pega parte dos arcanos menores, o jogo de truco, quer dizer, o baralho que usava para truco, que era só 36 cartas, e põe um desenhinho para cada um, tudo bem. Ela não fez nada de errado, vamos dizer assim, nada de exorbitante, porque isso é que faziam todas as sensitivas, todas as cartomantes. Quer dizer, cada uma define um código, um aspecto, um receituário e usa naquele receituário. Agora, na hora que uma carta ela substitui por uma árvore, outra carta por um cachorrinho, outra carta por uma árvore, seguramente ela está reduzindo o amplo letre de significados que teria uma carta mais abstrata e ela fornida. Mas tudo bem, é para o uso dela. A única questão que fica, assim mais para um interesse de entendimento, de avaliação, de referência para quem está estudando as cartas, é saber que a versão da Lenormand é a versão dela. Não posso falar que ela decifrou para a gente o sentido dos arcanos menores. Posso dizer que ela fez uma redução mnemônica, imagética, pegou um aspecto e polarizou a vida. Bom, se eu admito assim, tudo bem. E aqui no Brasil, muito baralho da Lenormand, é chamado de baralho cigano, com grande prestígio. É muito interessante. Então, tá bom, faz parte de um código. mas eu nunca recomendaria alguém que vai começar a estudar as cartas para estudar os arcanos menores, vendo a fragmentação, a redução dada pela Lenormand. Você objetaria o que eu acabo de dizer? Eu acho muito interessante ter exatamente referido essas coisas, esses aspectos, porque aqui temos uma questão importante nestas questões dos oráculos, das cartas, não é? Que é, os vários oráculos têm, digamos, perspectivas diferentes, objetivos diferentes. Um Lenormand é um baralho que muita gente gosta por ser exatamente mais simples, assim como há pessoas que usam apenas os arcanos maiores do tarot e os transformam em arcanos menores, utilizando, digamos, reduzindo o significado desses arcanos, não é? Os enamorados passam a ser apenas um amor que vai surgir ou uma traição. Há pessoas que falam do mago como nascimento e não estamos a nascimento, mas nascimento de um bebê mesmo e deixamos de ter arcanos com grandes significados, arcanos maiores, para passarmos a ter, de facto, arcanos menores, com significados mais práticos que respondem a questões mais imediatas nas nossas vidas, coisas que muita gente procura, de facto, notar ou nos oráculos em geral, não é? E, de facto, de certa maneira, os oráculos vêm dar respostas a essas necessidades humanas de coisas mais profundas ou mais superficiais, mais práticas ou mais conceituais. E todos têm o seu valor quanto a mim. Não sou aqui uma pessoa que vai dizer que isto é mais valioso que o outro. Não. Têm contextos próprios onde a sua aplicação pode ser mais útil ou menos útil. O tarot parece-me riquíssimo e, mesmo assim, são 78 cartas para falar num universo humano que é algo bastante grande. Quando voltamos aqui, para não nos perdermos neste assunto, à questão do naipo das espadas, que tem tantas possibilidades, no fundo, aquelas 10 cartas numeradas e depois as quatro figuras da corte, trazem-nos tantas coisas e não apenas, digamos, acidentes, não é? Não apenas coisas que são más ou boas só, também. O outro lado, o extremo, também seria limitativo. Porque, mesmo sendo arcanos menores, eles continuam a ser arcanos com uma grande riqueza, não é? O menor não lhes tira a importância que acabam por ter numa leitura. Só que, vemos aqui estas cartas e, se formos ver, outros baralhos que vêm fazer uma transformação. E aqui que eu acho também algo de muito encantador no tarot é que, quando, no fundo, vamos encontrar outras possibilidades, vamos encontrar, se calhar, cartas que nos trazem outros cartazes do tal filme, não é? Aqui temos o ASO 2 e o 3 e vemos aqui este 3 que está do lado direito da imagem que é bem diferente do 3 do baralho do Raider. Um 3 bem bem duro, um coração trespassado, não é? Enquanto que, no baralho do Gaian que acabámos de ver e que eu vou aqui mostrar de novo, o 3 de espadas aqui do lado direito é um 3 tranquilo. a pessoa, pelo contrário, está com o ar bastante tranquilo, está a estudar, a colocar as coisas em ordem. Vemos a estante atrás que mostra colocação, resolução, pacificação. O 3, em vez de ser a amargura do passado, a amargura das recordações, a amargura do que pensamos ou do que nos é transmitido pelos outros e por nós próprios sobre a vida, é aqui colocado numa forma de resolver, de encontrar o espaço certo para as coisas. Se calhar até conceitos como aceitar, perdoar, deixar ir. Se devíssemos mais perto esta carta do 3 de espadas, aqui chamado 3 de ar, no fundo mostrando, substituindo o nome de espadas pelo elemento a que se refere, por baixo do livro está lá o outro 3 de espadas. A carta que se vê ali, uma pontinha por baixo, é, de facto, o outro 3 de espadas. a pessoa trabalha para resolver as suas coisas. Portanto, esta carta amarga, de repente, torna-se uma carta de resolução. No 2, estivemos de uma forma mais meditativa, mais parados. No 3, resolvemos, agimos, encontramos uma base para o nosso pensamento continuar a abranger outras questões, a aumentar, a ver novas perspetivas. E pronto, isso é muito transformador. Quando fazemos uma leitura, o que acontece é, se usamos um baralho ou outro, a pessoa que está à nossa frente tem uma mensagem que é quase imediata, que é a imagem da carta. A carta tem uma mensagem por si só. Podemos usar o Raider, eu continuo a gostar do baralho do Raider, só que temos que usar o tal lado mental também. é que quando usamos o Raider e aparece uma carta bem difícil, um coração espetado, então o nosso lado comunicação tem que ter aqui uma força grande para explicar, para fazer chegar ao outro a mensagem de que chegou um tempo de resolver algumas questões mentais e isso pede mais de nós como comunicadores. enquanto que a outra imagem era muito mais tranquila logo à partida e, digamos, de certa forma não precisaremos de tão grandes explicações. Diremos é tempo de arrumar, é tempo de resolver, passámos aquele dois de tranquilidade ou início de uma ideia ou início de um projeto qualquer neste três, agora vamos ter que repensar, resolver, aceitar e avançar. Para pessoas que estão amarguradas e que trazem amargura encontrar o terês de espadas e confrontarem-se com a sua amargura pode ser duro, mas também pode ser resultivo, podemos conseguir chegar mais longe. Quando temos esta, é diferente, é outro caminho, no fundo pede para o tarólogo desafios diferentes. Prontos, como alguns tarólogos dizem, as cartas boas são aquelas que são mais difíceis. Porquê? Porque pedem mais, pedem que lhes trabalhemos mais, que lhes demos um olhar, uma explicação, transformemos a sensibilidade dela de uma forma mais profunda. E eu penso que isso é uma riqueza dos vários baralhos, de termos hoje a possibilidade dos vários cartazes. Pronto. O tal de estas espadas, que falávamos há bocado, uma carta bem complicada, que eu vou aqui repor na imagem. Mais uma vez, é a carta que está do lado direito da imagem. Esta carta, no baralho do Gaian, traz uma expressão bem diferente. Bem, bem diferente. Eu vou aqui mostrá-la. peço só um segundo. Aqui está ela preparada para aparecer. Vejam como esta carta aqui se torna bem, bem diferente. E migração das aves, algo que está a passar, algo que chegou ao final e que vai para outro sítio, para outro lugar, uma saída, um terminar, um largar de algo, um largar de pensamentos, um largar de conceitos, algo que poderá depois ter uma renovação. Mas a sensibilidade, olhamos para a carta e ela é logo bem diferente em termos da emoção que nos causa. isto é, sem dúvida, quanto a mim, muito importante no tarot. Pronto, estas emoções que depois o tarólogo liga também a palavras. O tarólogo vai juntar, vai colar as suas palavras àquelas emoções. é como ler a tal pauta de música. A pauta de música transmite, de facto, algo que pode ser mais intenso, menos intenso. Mas depois o intérprete vai transformar aquela informação em qualquer outra coisa. Faz os arranjos, faz... E com isso a vida vai se transformando. E quanto a mim, o papel grande de um tarólogo é ser um transformador. Alguém que vai recriando a vida transformando em algo melhor. Pronto, um bocadinho o que o ar tem no melhor, como os outros elementos, claro, também. Fazem-no de forma diferente, mas fazem este trabalho que é transformar em melhor. Nos ouros vemos as matérias transformar-se no seu melhor da matéria. E por aí adiante, não é? Pronto, Constantino, quero acrescentar estas ideias, estes conceitos para alguma coisa mais. É, o que você estava mencionando, as imagens que você trouxe me evocaram algumas coisas. Por exemplo, se você voltar lá para o Gaia Antaro, eu acho que tem uma coisa interessante, que é o seguinte, se eu estivesse usando símbolos numéricos, um, dois, três, quatro, cinco, por aí, e associando a ar, seguramente seria impossível fazer os desenhos do arte. Você tinha lá o as, eu queria começar lá pelo as. Vamos começar pelo as, então. Vamos, eu pus um bocadinho à frente, mas vamos voltar aqui ao as, estas não tínhamos visto ainda. muitas aves, gestos, então tudo isso tem mais a ver com o ar. E o as, borboleta, vou começar com uma borboleta, que é um alado, versátil, que eu lembro gêmeos, eu gosto de brincar assim, se eu precisasse dar um animal para representar o signo de gêmeos, eu daria a borboleta. pela beleza, pela versatilidade, pela curiosidade, visitação que ela faz pelas diferentes folhas. Então, começar um as de espadas por uma borboleta me parece muito coerente, traz imagens diretas e vocativas dessa versatilidade, dessa curiosidade da busca. seria o bago. Se eu quiser associar o dois à papisa e à carta que você mostra do Gaia, muito bom. Dois é recepção, um é ativo, dois receptivo, receptividade de ar, coloca uma pessoa num ambiente, num espaço livre, recebendo impressões recolhidas. E três, ele tem um dom que é reunir as polaridades com a terceira força. Um e dois é in e an, positivo e negativo. Três, sugere a trindade estabelecida. Portanto, se eu penso na imperatriz como três, ela juntou gameta masculino, gameta feminino, está gerando, criando alguma coisa para o novo. Aí no Gaia-Taro eu posso tomar esse homem aí como um escritor criando. Ah, tá bom. É como se fosse uma figura masculina fazendo aquilo que o feminino faz no processo criativo. Recebe as impressões, medita como a papisa, carta dois, e reúne criativamente essas coisas que no quatro virá para a realidade, se concretiza no quatro. portanto, se eu for dentro da minha linha de trabalho, eu seguramente, se fosse usar um desses dois tarões, escolhi o do Gaia, porque ele está muito mais coerente. Aqui temos o quatro, aqui temos o quatro também. Quatro ovos, quer dizer, já está pronto para vir à tona. quando botou o ovo, já pôs para fora aquilo que seria já a gestação novo que virá dessa realização. No quinto, retorna o alado sutil, a quintessência, e vai por ali a fora. então, eu nunca usaria dentro da minha linha de trabalho, interagindo com as pessoas para invocar o conhecimento de um processo, traduzir o processo no Tarot do White, mas esse que você apresenta, seria possível. É muito, muito bonito. E vemos ali o seis, aquela fase de passagem que já apresentámos numa imagem antes e que se calhar não é mal aqui recordar, este seis, a segunda carta, a segunda carta aqui a aparecer, esta travessia, mas com ar pesaroso, com ar algo pesado, acaba por aqui reaparecernos no Gaian, do lado direito, com esperança, com esta esperança. Cada uma daquelas figuras desenvolve a sua própria forma de fazer a travessia, não é? uns tocam, outros cantam, outros esperam, outros rezam, mas é uma travessia, de facto, muito bonita e muito importante. E depois, já agora, aproveitando para ver este baralho, que de facto apresenta algumas perspectivas muito, muito interessantes, muito renovadoras e abertas, mais abertas sobre este naipo das espadas, aqui o naipo do ar, vemos um sete, que é não aquele avançar suspeito que encontrávamos no baralho do Raider, uma carta que não tenho aqui de momento à mão para vos mostrar, mas que era uma carta muito ligada a traições, outra das questões difíceis, as questões das traições, que é uma organização, a pessoa tem realmente cautela, como é dito sobre, às vezes, o número 7, o avançar com cautela, mas a cautela aqui é o programação, aquele programazinho feito ali pelo consultar do mapa, não é? Um 8 é um esperar em vez de uma prisão, é um esperar, a figura tem ali uma pena e essa pena eu vou aqui penso que dar, eu penso que é uma carta que vale a pena, que vale aqui a pena, e aproveito, isto é um pequeno trocadilho das questões mentais, que vale a pena ver um bocadinho melhor, então vamos olhá-la um bocadinho mais de perto, ela, a personagem aqui do lado esquerdo segura uma pena, essa pena é um bocadinho a expectativa do sinal que há de vir. Portanto, há um compasso de espera em que a pessoa não sabe muito bem, apesar de ouvir coisas, ouvir pensamentos, ouvir ideias, ouvir vozes, ouvir palavras, espera o que há de acontecer, porque já foi decidido o seu caminho no 7, agora no 8 vai esperar. Ok? E, portanto, temos aqui estas noções um pouco diferentes do Raider e que no 9 também não é uma carta tão pesada como também aconteceria no baralho do Raider, em que há é aqui a penúltima carta, as espadas atravessadas e a preocupação ou acordar da noite um possível pesadelo, não quer dizer que no Gaian seja também uma carta muito límpida, mas tem elementos fortes e importantes. Se vimos a carta que está do lado direito, há ali um pilar que mostra que a figura tem onde se segurar, tem, há um um suporte. Também existe uma figura estranha, uma imagem estranha no topo esquerdo, mas é uma imagem que tem simbologia protetora. De facto, no 9 às vezes temos que aumentar estas coisas, que as pessoas realmente temem que aqui nesta carta pode vir mais ao de cima, que é muitos pensamentos, muitas ideias, muitos conceitos, o sermos constantemente abordados por mensagens das notícias que são terríveis, coisas que acontecem terríveis, traz-nos a tormentação mental. Conforme vamos tendo mais conhecimento das coisas, às vezes não vem a tranquilidade, vem a tormentação. Mas também pode vir a inteligência para a resolução. A inteligência está ali no pilar. É um pilar que nos segura, que nos dá, de facto, força, capacidade de nos segurarmos nas nossas ideias, no meio das turbulências que podem acontecer à nossa volta. E isto é um conceito bastante importante, às vezes, para transmitir a alguém quando esta carta surge. E o 10 já ouvimos, não é? É a libertação, o alívio, aquelas ideias que podem ter sido um bocado perturbadas ou perturbadoras, aqui se aliviam. Pronto. isto é o lado bonito das espadas, é o lado que não nega as dificuldades, aquilo que hoje muitas pessoas também falam do ego, como se o ego fosse uma construção de pensamentos confusa, difícil e perturbadora, que apenas nos traz problemas. Não, o ego é também uma ajuda, uma construção que nos protege. Somos nós, e se esse nós, este eu sou assim, nós falávamos quando nos identificamos com um signo, ou quando nos identificamos com algo, isso dá-nos uma proteção. E essa proteção, às vezes, ultrapassa dificuldades também de caminho. se eu sei o que sou, às vezes, quando o caminho nos traz problemas, eu não digo eu sou mau, porque eu sei que sou uma pessoa estruturada, conheço-me, tenho uma memória que não é só água, que também está lá, mas é também mente, o que eu fiz, o que eu atuei, a minha estrutura como pessoa, e isso pode ajudar-nos claramente a viver as coisas mais difíceis e ir para além delas. O sonho protege-nos com a fantasia, com uma série de coisas, protege-nos nos momentos difíceis, porque sonhamos que voamos, que somos fantásticos, que vamos adquirir riquezas imensas, e tudo isso nos vai ajudar a passar essas fases às vezes difíceis, reencontrando-nos numa forma maior mais adiante. E este 10 mostra esse construção agora de alívio em que temos a oportunidade de nos reencontrar, eventualmente, num novo ciclo, num novo as, recomeçando uma série de processos, não iguais, mas com crescimento. Constantino, vamos gerar aqui polémica eventualmente, porque não? Se você quiser, a gente pode brigar um pouco para aquecer. Vamos brigar um bocadinho para aquecer. Aqui está muito frio, vamos mexer estas energias, não é? Eu já estou brigando com o White, não vou brigar com você. Pronto, ok. Na verdade, toda a questão que me interessa e que eu estou tentando verbalizar na troca com você é a questão dos símbolos, e o que seria é a leitura de símbolos. Se eu estou usando as cartas não como símbolos, como sinal de trânsito, vai para lá, vai para cá, sim ou não, bom ou ruim, então eu estou matando o símbolo. quer dizer que as cartas, em princípio, o tarot é simbólico, e o nosso desafio é fazer a leitura simbólica. Por exemplo, na carta 6, enquanto eu estava falando, expondo, eu tentei dar uma justificativa para o desenho do Gaio, aquelas pessoas ajoelhadas, mas eu me lembro, parece que tem os passarinhos no céu também, não é? Sim, eu vou, eu vou, sim, tem os pássaros, exato, vamos aqui rever essa carta que está à direita, não é? Isso, tem os três pássaros lá, eles estão levantando as mãos aos céus. Bom, isso tem a ver com 6 ou não? Se eu pensar no 6, como a sexta carta do tarôs enamorados, ah, sim, lá é o livre-arbítrio, a cerimônia de escolha para o sacramento do matrimônio, é de livre e espontânea vontade. Eu só caso, mesmo tendo amor e paixão, se vê um sacerdote do lado me perguntando, é de livre e espontânea vontade? Aí vale como sacramento. Isso eu vi na tradição, católica, na tradição judaica, sempre tem essa indagação, se é de livre e espontânea vontade, porque a intimidade que vai ser gerada do encontro tem um sentido sagrado a ser preservado. se eu quiser pensar na carta 6, não a figuração dos enamorados dos arcanos maiores, mas como uma figuração geométrica, a estrela de Davi, dois triângulos que se entrecruzam e se unem, então a gente pode falar o plano humano e o plano celeste. quando os dois se fundem em uma unidade, a gente tem 6. Não tem nada a ver com aquela travessia num barco sombrio de pessoas assim completamente sofridas. Não. Como lá no alto. Não, não é isso. Então eu acho que isso que fica interessante mais para refletir. Não que não possa o tarot do ar ser utilizado numa codificação e ser utilizado por pessoas que têm afinidade e que têm um código de leitura similar ao que a carta aponta. Mas eu acredito que é muito importante quando a gente está discutindo simbologia lembrar essas outras relações. Não ficar prisioneiro só porque uma pessoa importante, conhecida, famosa, desenhou assim, então é assim. Não. A Lenora também foi famosa, importante, e tudo, a gente sabe, e ela nem tinha essa presunção de falar agora sim eu estou traduzindo o tarot do ponto de vista esotérico num nível mais alto. Não. Ela é uma cartomante reduzindo os significados num nível mais compreensível. O que pode? Agora, se eu estou interessado no fundamento simbólico, eu que cuide de examinar, refletir e ver o que está mais próximo, não. Na carta do galho eu me sinto muito mais próximo dos seis quando pessoas ajoelhadas na Terra se inclinam, são tocadas pela vibração do mais alto. Isso é seis, isso é estrela de dar-lhe. E, portanto, aqui vemos esta importância, eu vou aqui entretanto recolocar um bocadinho, a importância do que nós falamos não acaba por nos ir para além do próprio naipo das espadas e dar-nos a noção de que o tarot debruça sobre as essências mais profundas e, portanto, não apenas uns pedacinhos das coisas. Há que compreender as coisas nos seus aspectos maiores, não é? E, com isso, penso que não estamos só a falar, de facto, das espadas, estamos a falar de todos os naipes, todos os arcanos e a convidar as pessoas a ter um olhar e uma sensibilidade e uma compreensão profunda sobre as cartas porque dessa compreensão eu penso que poder pode vir uma vida melhor ou uma compreensão também maior dos outros, uma integração maior, mais humanidade no sentido porque tudo é humano, pronto, tudo o que vem do ser humano é humano, mas há um lado que nós chamamos de humanidade que é de integração, de paz, de bem-estar, enfim, de coisas que ainda iremos descobrir porque não vamos dizer que está tudo descoberto e que já sabemos o que é e que apenas não chegamos lá, não, como alguns dizem quando chegarmos a Deus iremos para além de Deus, porque iremos para além dos conceitos que hoje fazemos do que será Deus ou o que fazemos do que será a perfeição ou o que fazemos do que será o universo. E o Tarot ajuda nisso, ajuda, tem cartas com simbologias muito fortes, muito importantes e se calhar os baralhos, os diversos baralhos, não só o Gaian que hoje aqui falámos, da Joana de Paulo Colbert, que também é membro da Casa de Tarot e que é um prazer tê-la também como membro da Casa de Tarot, não só a Joana de Paulo mas todas as outras pessoas que criaram baralhos, alguns de facto muito bonitos e muito importantes, essa criação contribui para esse maior, para essa profundidade, aprende-se a Tarot não só lendo os livros, não só contactando com tarotos mas também conhecendo os baralhos. Os baralhos também nos transmitem mensagem e aprofundamento. E pronto, penso que terá sido neste apontamento claro a importância das espadas e do ar. Haverá aspectos muito interessantes ainda mais a referir mas que poderão ficar para outras conversas sobre os aspectos mágicos das palavras ou os aspectos no fundo de comunicação de proximidade que algumas palavras têm e de facto seria dissecar um bocadinho mais cada uma daquelas cartas e ir compreendendo-as mais profundamente o que pode ser muito interessante em futuros apontamentos. Constantino, qual é a sua ideia sobre isto? Conversar com você para tratar desses assuntos para mim sempre é estimulante essas nuances vão aparecendo a gente tem não conhecido em tudo mas tem complementaridade tem ângulos diferentes então meu caro João Caldeiro estou às ordens sempre que tiver um convite da sua parte vou dizer sim. Obrigado e pronto então hoje ficaremos por aqui deixando ainda muita coisa naturalmente sempre ficará muita coisa mas isso é também bom mostra-nos que temos muito mais na vida para receber e para dar também e portanto fica um grande agradecimento ao Constantino um grande agradecimento às pessoas que estão do outro lado a ver-nos às pessoas das formações das consultas que tanto contribuem para também para a consciência maior do Zaro e do que é que é e do que nos pode trazer eu tenho muito a agradecer a todas as pessoas que têm passado por mim junto de mim na conversa comigo na comunicação do ar e não só em muitas outras facetas e pronto quero agradecer de Constantino mais uma vez e deixar-lhe um até breve até breve então um grande prazo e deixar-lhe um Obrigado.